Salve pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Juliano, do Bau da Memória, e vamos ver esse jogo aí que é chamado Arrequete. É um joguinho bem divertido aí de DOS, e difícil também, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá, que tem a dificuldade, eu vou escolher a segunda. Tá. O que a gente tem que fazer nesse jogo? A gente tem que ir fazendo vários minigames, né, pra poder ganhar highscore aí, ganhar pontuação. Nesse aqui eu tenho que derrubar essa gaiola pra sair uma ave aí, né? Ou uma borboleta, não dá pra identificar. Aí eu consegui pegar ela. Agora a gente tem um gato aqui, né, tem essas fases que são bônus, que você tem que achar o casal. Pronto, já não consegui. Ah, vamos lá, tem que formar um casal com o gato aí. E tem esse cachorro aqui que eu odeio, que ele fica, toda vez que você cai aqui ele vem tentar te pegar. Pronto, tudo pegou. Tá, vamos fazer de novo. Ele vem de novo, não tem trégua, sabe? É um jogo que, assim, por isso que o povo dessa época aí é tudo estressado, né? Por causa que é uma coisa difícil. O povo é tudo neurótico. Vamos descer aqui. Fazer assim. Bom, vamos ver como é que vai ser. Porque eu acho que eu tenho que pegar todos os vasos, né? Então é um jogo que, basicamente, você vai fazendo arte. Esse é o gato louco do Beco que vai... Pronto. Vai fazendo umas artes aí pra poder ganhar pontuação. Vamos ver se eu consigo agora. Tem que chegar na fêmea ali. Puxa, mas esses gatos aqui... Tão de sacanagem. Que eles empacam o caminho. Pronto, já caiu. É assim, a sensibilidade é muito... Complicado. Tô jogando no teclado, né? Deixa eu vir aqui. Não posso deixar o cachorro chegar perto, senão. Ah, e sempre tem uns... Cornos que abrem pra jogar coisa no gato, né? Eu acho que isso é uma... Sacanagem. Pronto, aí. Acho que vai repetir o... Quem que vai jogar coisa num gato indefeso, né? Um filhotinho de gato, esse aqui. No mínimo, tem que rebentar a pessoa. Ah, agora foi. Maneiro. Legal. Droga. Legal. Vim parar no bônus de novo. Então, eu tenho que ir pulando aqui. E tomando cuidado com esses gatos aí, que não são do bem, não. São do mal. Pronto, aí, ó. Cara, isso aqui é difícil demais, mas eu te falar. Pra que tanta coisa? Difícil. Aí, quando você tá conseguindo, vem um ser que estraga. Pronto. Agora eu consegui chegar aí na... Na mina aí. Na mina aí. Na gata. Legal. É, pode parecer uma tosqueira, né? Mas assim, vamos dar um desconto que é da década de 80, se eu digo aqui. De 84, né? Então já tem... Quase 40 anos. Nossa, velho. Ih. Quer ver? Eu vou colocar isso aqui que a vassoura vem limpar. Quando eu fico no... Na parte de baixo da tela aqui. Deixa esses traços aí de sujeira que eu... Que a vassoura vem limpa. Beleza. Então isso aqui é tipo um negócio stealth. Porque eu tenho que comer a ração do cachorro sem ele ver. Nesse minigame aqui. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou pegar um pouco da ração aqui. Pronto. Aí tá acordando. Já tá abrindo o zóio. Eita. Nossa senhora. Agressivo, né? Vassoura do Mickey aí, né? Da fantasia. Tem ninguém mexendo. Aí, aí. Vou fazer assim. Vamos ver se eu consigo. Porque é bem... Olha lá. O bicho vem. Filha da mãe, velho. E é feio também, né? Doente. Aí, velho. Eu não consigo subir aqui. Vai vir aquele cachorro doente aí, pá. Filho da mãe. Ah, vamos tentar mais uma vez. Já resetou a pontuação, já. Toda vez que morre, ele... Ele reseta a pontuação. Tem uma aranha aqui que também é difícil de desviar. Vou te falar, cara. Como é que eu vou fazer, mano? Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem. Isso. Ah lá. É muito rápido. Vou fazer ela vir pra cá assim. E aí, eu pulo. Aê! Legal. Já consegui uma pontuação maneira aí. Agora... Vim parar aqui de novo no... No bônus. Mas os gatos me derruba, cara. Eu tenho uma raiva disso. Você tá indo bem, mas tem um... O frouxo que vai estragar tudo. Pronto. Caiu de novo. Vou subir aqui, lá. Tem que tomar distância pra pular. Em cima do barril aqui. Ai, cara. Ah, dá ração de novo. Isso aqui é difícil. Vamos pegar primeiro essa ração que tá longe dos bichos. Vamos colocar os negócios pra vassoura limpar. Pegar essa aqui, beleza. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou... Tem que ir aos poucos, pelo que eu entendi, né? Com tudo isso. Aí, vamos lá. Fazer assim. Olha lá. Vou pegar aqui assim. Olha lá. Talvez você não pode chegar um pouquinho perto do cachorro, que ele já começa a abrir o olho. É difícil. Eu posso chegar ali, certo? Vamos fazer o teste. Consegui. Ai, ai. Não posso deixar a vassoura me empurrar ali, senão... Eu vi o jantar do cachorro. Vamos fazer o teste. Será que eu consigo pegar aqui? Porque não tem jeito, né? O cachorro, ele tá acordado, ó. Então, vou fazer... O seguinte. Aproveitar que eles estão dormindo aqui. Olha lá. Já abriu os olhos. Já não pode durar nem um segundo. Fecha logo. Obrigado. Tava na hora já, né? Ae, consegui todas as rações. Maneiro. Agora eu vim aqui de novo no... Puxa. Caramba, cara. Mas ela... Como é que os caras fazem isso, né? Pra ferrar mesmo, gente. Oh. Eita. Os gatos não deixam espaço, né? Pronto, caiu. Eu vim parar no lugar que tem a... A ave aí, borboleta, não sei. O bicho que voa. Vou quebrar isso aqui. Ai. Legal. Vamos ver se eu consigo agora. Porque... Aquela hora foi sorte, né? Pronto, caiu. Droga, cara. Esses ratos... Eu tenho uma raiva. Como é que o rato consegue derrubar o gato varal, né? Não tem como, cara. Só no torre de air, né? Porque o rato é forte, assim. De hora. Beleza. De qualquer jeito, eu tenho que entrar nesse bônus. Vamos ver. Quase... Ah, não. Cara, eu consegui chegar lá, mas o trem me derruba. Aê. Ai, que tosqueiro, peraí. Tá bom. Agora vamos vir aqui, pular. Não. Tô a menos distância, é isso. Cara, como é que se eu pegar um de um cara jogando telefone num gato, né? Eu vou quebrar o rabo do cara. Tá. Gente, eu não consigo. Aê. Ah, não. Nessa de novo, não. Como é que faz pra eu sair daqui? Tomar distância e pular. Não tem como. Então tá bom. Vamos comer a ração aqui. Começar aqui. Começar aqui de novo. Vai, o bicho tá abrindo o olho. Não me derruba. Vamos lá. Aqui, aqui. Tá. O bicho tá acordando, hein? Eu vou cagar. Nossa, cara. De falar, né? Vamos pegar isso aqui. Isso aqui também. Isso. Vamos sujar mais um pouco aqui. Não. Outra coisa estranha também. Se eu vou pra cima, ele pula. Se eu vou pra baixo, eu tenho que ir pra cima primeiro. Pra depois descer, sabe? Não tem uma coisa... Uma lógica. Mas deu certo. Vamos lá, então. Ixi. Cara, vai vir um cachorro lazarento e eu não consigo pular aqui. Pronto. Ainda tem mais uma vida, é? E tem um bônus stage aqui. Vamos ver se eu consigo. Quase que eu caí. Não. Segura aqui. Aê. Essa ganhou vida. Vamos entrar aqui. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é o peixe, ó. É isso que eu queria que entrasse. Tem que comer os peixes na aquária. Você viu que legal? Aí é tipo o Harry Potter, né? Entrou no lugar, era pequeno e ficou grande. Vamos lá. Ah, ele morre afogado. Eu não sabia. Bom. Sai. Eita. Bom, então esse foi o jogo LA Cat aí. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo bem, acho que desconhecido aqui no Brasil, né? Eu nunca vi nenhum gameplay comentado dele em português. Só vejo o povo da gringa mesmo, né? E aí eu trouxe aí pra vocês, né? Essa obra-prima aí da... Da máquina do tempo mesmo, né? Porque... 84, ó. Já tem quase 40 anos essa... Belezinha aí. Então é isso aí, gente. Valeu e falou. Belezinha aí. Belezinha aí. Belezinha aí. Belezinha aí. Belezinha aí. Belezinha aí.